Entre as mudanças aprovadas, está a que trata das emendas individuais de transferência especial destinadas às prefeituras, sem a necessidade de convênio. Pela regra atual, a liberação de recursos deve ser proporcional entre os estados, mas com a alteração, as emendas podem ser priorizadas para os municípios reconhecidos em situação de emergência em saúde pública ou de calamidade, como é o caso dos municípios do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes. É um tema novo, que não está, a lei orçamentária escrita lá pela ministra Simone Teves, logicamente ela não previu isso, porque surgiu agora, mais recente. Mas a dramática situação impõe essas alterações. A ministra Simone virá à comissão fazer uma apresentação da proposta dela, em audiência aberta para todos, responderá às perguntas dos senadores e deputados, logicamente ela dará um rumo que o governo pretende fazer. Mas o orçamento e a lei diretriz é competência do Congresso Nacional, e o Congresso acatará no todo ou em parte o que ela apresentou. Por acordo de lideranças, foi incluída na pauta da comissão a análise do relatório do projeto que altera a LOA, a Lei Orçamentária de 2024. A principal alteração flexibiliza os remanejamentos de recursos de emendas, permitindo que a pedido do parlamentar sejam destinadas especificamente a calamidades públicas, reconhecidas pelo Congresso Nacional por decreto legislativo, atendendo às situações como as dos municípios gaúchos. Os textos aprovados na Comissão Mixta do Orçamento agora seguem para análise em sessão conjunta do Congresso Nacional.